Este foi sim o local escolhido pela produtora do formato Afriamantel Média para gravar os episódios em que as duas candidatas mostram ao agricultor aquilo que são capazes de fazer no mundo agrícola. O Mling Boina de Vento é uma casa de habitação local que qualquer cidadão comum pode reservar para uma noite bem passada. Se quiser ficar instalado no pequeno Mling, todos os dias, vê na televisão basta que pague de 128 euros por cada duas noites. O mínimo permitido para reserva e desfrutar do lar que a produção faz com que o telespetador acredite que é o de João Batentos. Esta não é a primeira vez que os encarregados do programa da SIC ficcionam a vida destes agricultores, que têm apaixonado os portugueses dia após dias. Também João Neves não é dono de propriedade alguma. É apenas um vaqueiro assalariado, que faz biscados como pedreiros nas obras, muito longe do proprietário ou dono de herdade do espnudro. .